É isso aí meu amigão, vou dizer pra ti, isso aqui é a mesma coisa com o Onix na academia, dá uma olhada aqui, tem um Cruze Rete e um Onix é a mesma coisa, dá uma olhada aqui, Cruze LT 2013, meu amigão, Black, que bagulha louca, meu amigão, apiazada aqui não tem preguiça não, com certeza, meu amigão, dá uma olhada aqui, tá bacana demais, é o que o povo procura, meu amigão, olha só, tem um negócio pra ter, de verdade, câmbio automático, centralzinha multimídia, gasta, o pessoal diz que gasta, gasta mesmo, porque meu amigão, isso aqui é pra quem tem um pouco de dinheiro, meio bosta, né, pra você que é meio pica, meio bosta, esse é o carro certo, então, não perde tempo, corre logo pra cá, R$ 46,900, vai andar em Cruze Rete, é na Sincero Multimarcas, tamo junto, valeu!